Agora às sete e meia da noite Araújo e Porto Alegre lotada Alô, café! Porteirão totalmente lotado E lá dentro mil pessoas Apoiando o Grinholto E nós aqui fora Também dando esse apoio Uma coisa tá linda Maravilhosa Chegaram daqui uma meia doze de bolsominia Mas foram devidamente expulsos Tchau!